Podemos abrir a sessão com o quórum regulamentável, suficiente para a deliberação, e chamar à pauta o único processo que temos, que é a nossa deliberação sobre o modo de funcionamento durante a pandemia, de funcionamento remoto e alternado presencial. Todos conhecem o documento que temos em discussão? Sim, conhece ele. Alguém se dispõe a relatá-lo? Eu acho que é o conhecimento de todos. Sim, é isso. Mas é apenas pelo registro da sessão. Talvez o conselheiro Silvio foi o relativo. Talvez o Silvio, presidente. Perfeito. Conselheiro Silvio, com a palavra, para expor publicamente nessa sessão o conteúdo da resolução que estamos por adotar. Pois não, presidente. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, presidente, que vossa excelência conceda a palavra para mim e aos conselheiros e conselheiras também. Saúdo o representante da ordem, o nosso secretário-geral e aqueles também que nos assistem desse modo virtual. E trata-se do referendo da resolução 209, editada pelo presidente do Conselho Nacional do MP, sobre a sessão por videoconferência. era uma proposição que tínhamos sob o modo de plenário virtual e, dada a pandemia do coronavírus, que foi reconhecida tanto pela Organização Mundial de Saúde quanto pelo próprio Estado brasileiro, a partir do decreto legislativo número 6, agora do mês de março, e, dada a necessidade dos trabalhos do CNMP continuarem, prosseguirem e o CNMP cumprir com a sua missão finalística, os conselheiros e conselheiras e também, com o apoio do presidente, realizamos, nos últimos dias, diversas reuniões virtuais, nas quais conseguimos chegar a um texto e esse texto, então, foi aquele que deu origem à resolução 209, editada pelo presidente do CNMP, a de referendo do plenário, dada a urgência, a premência e a necessidade de que o CNMP continuasse com a sua tarefa institucional. E, uma vez que nós não tínhamos o instrumento normativo para realizarmos reuniões e sessões virtuais, o presidente, então, editou a resolução 209-A de referendo do plenário e, ao mesmo tempo, designou para a data de hoje, convocou o plenário do CNMP para a data de hoje, para que nós pudéssemos apreciar a resolução 209, que, creio, seja do conhecimento já de todas e de todos, porque foi publicada no Diário Eletrônico do último dia 27 de março e é um texto sobre o qual todos nos debruçamos, como eu mencionei, nos últimos dias e tivemos acesso a partir da publicação, enfim, realizada. Portanto, senhor presidente e senhoras e senhores conselheiros e todos aqueles que nos assistem agora, creio que seja, em primeiro lugar, um momento histórico para o CNMP a realização da primeira sessão plenária de modo remoto por videoconferência é um momento de enaltecer o trabalho administrativo realizado pela Secretaria-Geral, pelo conselheiro Valter, pelo conselheiro Otávio, por todas as conselheiras e conselheiros que deram suas sugestões nos últimos dias e viabilizaram os meios técnicos para que nós pudéssemos, na data de hoje, realizar esta reunião. E, ao mesmo tempo, enaltecer o trabalho da presidente do CNMP, que não apenas a partir da resolução 209, mas também pelo trabalho em conjunto com a Corregedoria Nacional, com o Corregedor Rinaldo, com o Corregedor Rinaldo, a recomendação conjunta que editaram, as portarias 47 e 48 também editadas e o trabalho realizado com a conselheira Sandra Krieger a partir da Comissão de Saúde e, em conjunto com a Primeira Câmara do Ministério Público Federal, creio que esse arcabouço de atuação do Conselho Nacional do Ministério Público resulta hoje em nossa primeira sessão plenária por videoconferência e a necessidade, e mais do que isso, a importância de... Está aqui um silêncio total. Pois é, Silvio. Suspendeu, deve ter... Congelou a imagem aí, Dudu. Deve ser problema de internet. E por isso, e por isso, senhoras... Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros, meu voto e a minha é referendo da resolução 209, tal qual editada pelo presidente do CNP. Este, então, é o primeiro voto. Obrigado. Senhor secretário, tivemos alguma manifestação da sociedade dirigida ao CNP após a publicação da resolução? Perdão, presidente? Depois da publicação da resolução no Diário Eletrônico, nós recebemos qualquer manifestação da sociedade com relação a essa norma a ser representada? Formalmente não, presidente. Apenas saudações informais. Perfeito. A Ordem dos Advogados do Brasil, presente à sessão, tem algo a compartilhar com este Conselho sobre a adoção dessa resolução? Presidente, obrigado pela palavra. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o Corregedor Nacional, os senhores conselheiros, senhoras conselheiras, toda a assistência. Primeiramente, presidente, gostaria de parabenizar este Conselho pela rapidez na adoção da tecnologia. Hoje é a primeira sessão, nós ainda estamos aprendendo, é tudo muito novo, mas tenho certeza que daqui sairão grandes debates e decisões que precisam ser tomadas para a continuidade das atividades do Ministério Público brasileiro. Quero registrar o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil a toda e qualquer iniciativa que vise aprimorar os trabalhos, especialmente num momento tão delicado que estamos vivendo. e a iniciativa do plenário por videoconferência ela é muito salutar. Primeiro porque nós sabemos que a mudança de normativos ela demanda uma discussão ampla dentro de órgãos, especialmente de um conselho tão importante como o Conselho Nacional do Ministério Público. De modo que essa discussão mais profunda, pelo que eu pude depreender, ela ficou para a discussão da proposição que foi apresentada nesse conselho quanto ao plenário virtual onde ali serão definidas aí sim o mais calmo e um debate amplo as ferramentas e o normativo que será adotado com relação a esse tipo de plataforma. Nesse momento, então, a prova é a tendência, pelo que eu observo, o plenário por videoconferência e ao que pude também notar, ele vai respeitar todos os dispositivos do Regimento Interno com os acréscimos da resolução que foi colocada pelo presidente, pelo Procurador-Geral da República e agora, então, me tranquiliza muito, presidente, enquanto representacional da Ordem dos Advogados do Brasil, perceber que todas as garantias aos advogados brasileiros que atuam no conselho estarão garantidas, porque, como dito e do que pude perceber, serão observadas as regras do Regimento Interno, garantida a sustentação oral, garantida a participação dos advogados nas sessões, podendo formular questões de ordem, de modo que aqueles processos sejam mais complexos e que demandem, sim, uma análise com mais vagar do conselho, também poderão ser destacados e levados para a presença física dos conselheiros, que confesso, presidente, estou muito ansioso para que isso aconteça o mais rápido possível. Então, fica aqui esse registro, fica aqui o apoio institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, o registro desse nosso entusiasmo com novas plataformas e novas ferramentas, desde que, obviamente, não suprima e não limite a atuação profissional do advogado e da advogada perante esse conselho. O que eu tenho certeza e já pude perceber e presenciar, não só no dia a dia e no conselho, mas também pela edição dessa resolução, é também uma preocupação de V. Exª, do Procurador-Geral da República e de todos os conselheiros e de conselheiros. Então, registra aqui o apoio institucional da Ordem ao referendo da resolução. Muito obrigado, doutor Ulisses. É uma honra tê-lo conosco nesta primeira sessão remota, virtual, do CRMP. Este conselho é sempre grato ao apoio que a Ordem dos Advogados do Brasil tem dado ao seu regular funcionamento. Registro que estamos todos indo onde nunca fomos, na mais reta das intenções e com o espírito aberto para que aprendemos. Aprendemos nessas novas condições para que o retorno à normalidade e à superação da pandemia tenhamos com esses aprendizados como dar mais saltos no funcionamento com qualidade deste conselho. Posso encerrar as discussões e chamar a votação? Entramos no regime de votação? Ou algum conselheiro gostaria de usar a palavra antes da votação? Vamos votar. Acho que podemos votar. Perfeito. Podemos votar. Pela Ordem, como vota o conselheiro Rinaldo, nosso corredor-geral? Senhor presidente, inicialmente, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia, os conselheiros, os conselheiros, nosso representante da Ordem. Bom dia também ao nosso secretário-geral. E bom dia a todos que nos assistem. Vi que tem várias pessoas que já demonstraram interesse estão nos assistindo e, com certeza, estão presenciando esse momento histórico. O CNMP, numa iniciativa inédita e graças ao relator Silvio e a todos os conselheiros e as conselheiras também, que demonstraram muito empenho, todos nós conseguimos viabilizar essa ferramenta. O presidente abraçou essa ideia e nós podemos, assim, dar a nossa contribuição para o funcionamento do Conselho Nacional do Ministério Público, para que ele possa prestar o seu papel constitucional. Então, muito importante isso. Acho que estão todos de parabéns. Nosso presidente Aras, que não pode estar aqui neste momento, mas estão todos de parabéns. E a gente não pode deixar de registrar isso aí. E, então, voto, senhor presidente, claro, pela aprovação integral do texto, da forma como está colocado e dizer que, assim, temos que realmente dar essa nossa contribuição, temos que continuar fazendo funcional o Conselho Nacional do Ministério Público. É isso, senhor presidente. Aprovo integralmente a inútil da proposta. Muito obrigado. Eu tento, nesse modo virtual, imaginar todos vocês sentados no plenário na ordem que se sentam. E, salvo engano, o próximo à sua direita é o conselheiro Walter. Exatamente. Presidente, pela ordem, me permite, para seguir o modelo de votação, então o próximo será o conselheiro Walter e, na sequência, será o conselheiro Luciano. Confere. Isso, a minha esquerda na... Exatamente. Isso. Perfeito. Maravilha. Na minha memória. Minha memória, eu prefiro a sua secretaria e a minha memória, mas é exatamente isso. Maravilha, presidente. Uma honra. Com a palavra, o conselheiro Walter. Silêncio. Conselheiro Walter. Perdão. Bom dia a todos. É que estava no... Está apagado o seu áudio, Walter. Não falta. Só imagem. Maravilha. Alô? Está apagado? Agora sim. Está apagado. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor secretário-geral, senhor corregidor, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, a todos que nos assistem. Eu queria rapidamente apenas parabenizar o presidente do conselho, o presidente doutor Aras, pela iniciativa e pelo modo como conduziu democraticamente o texto da resolução que foi por ele aprovada e nós estamos em vias de referendar. Todos participaram dos debates, todos puderam contribuir e na linha do que o representante da ordem, o doutor Ulisses, a quem também cumprimento, comentou, o propósito da resolução e isso fica muito fácil por quem lê constatar, é o de preservar a ideia do plenário presencial só por videoconferência, de modo que as partes, os advogados, as associações, todos terão na forma regimental, sem nenhuma revolução, sem nenhuma restrição, o mesmo direito de sustentar, de participar, de modo que acho que o conselho está de parabéns, todos nós estamos de parabéns por termos dado esse passo num curtíssimo espaço de tempo visando a manter a continuidade dos trabalhos do conselho. Como disse o presidente Humberto Jacques, nós estamos dando um passo no desconhecido, mas temos certeza de que essa crise vai nos proporcionar recursos tecnológicos e alternativas que vão contribuir até mesmo quando nós voltarmos à normalidade. Então, senhor presidente, parabenizando pela condução, pelo trabalho e pelo texto que conseguimos todos nós em tempo recorde desenvolver, eu voto pelo referendo integral da resolução 209 que foi recentemente ditada pelo presidente Augusto Aras. Muito obrigado, conselheiro Walter. Passo a palavra para a votação ao conselheiro Luciano Maia. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Sim, agora sim. Positivo e operante. Ah, não estava ouvindo. Bom dia a todos novamente, presidente, senhor corrigidor nacional, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, é uma honra participar desta primeira videoconferência que tem o desiderato de deliberar acerca da resolução editada pelo eminente presidente Aras. Na linha do conselheiro Rinaldo e do conselheiro Walter, eu quero parabenizar o eminente conselheiro e presidente do Conselho Nacional, doutor Augusto Aras, pela iniciativa de dar pleno prosseguimento às atividades deste Conselho Nacional, de forma a viabilizar que as sessões plenárias possam ser realizadas por videoconferência. Parabenizar todos os conselheiros envolvidos no trabalho que resultou na edição da resolução e, assim como o CNJ, o CNMP tem que estar em pleno funcionamento, que é um órgão de cúpula do Ministério Público Brasileiro, um tribunal administrativo especializado em Ministério Público e deve funcionar normalmente por ser absolutamente essencial ao sistema de justiça. Então, o CNMP em boa hora vai viabilizar as sessões plenárias por videoconferência e, com essas brevistas considerações, parabenizando mais uma vez a todos os envolvidos, eu voto no sentido de referendar integralmente a resolução. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Luciano. Se não me falo da memória, agora, à minha direita, o conselheiro Marcelo. Bom, bom dia a todos mais uma vez. Bom dia, esse conselho, aqueles que nos assistem. Bom, sentido apenas referendar o que foi dito e deixar o registro aqui especial de elogio, a paciência, a dedicação, a tolerância e a forma agregadora com que o Silvio trabalhou na formatação dessa resolução. É isso, obrigado a todos. Tenham todos aí um bom dia e voto com o relator referendando a resolução. Obrigado. 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 doutor Maurício, à minha esquerda, agora, quem vota? O conselheiro Sebastião Cacheta. Ah, é verdade, tem razão. Conselheiro Sebastião Cacheta. Qual a palavra? Então, o senhor vota. Muito bom dia, senhor presidente, nosso querido amigo Roberto Jackson. Muito bom dia. Bom dia. Secretário-geral, todos os conselheiros, as nossas queridas amigas conselheiras, a todos que nos acompanham nessa sessão aqui histórica, de referendo dessa nossa ferramenta de continuidade dos trabalhos do conselho, eu quero declarar de imediato que referendo integralmente a iniciativa, mas também, à semelhança dos que me precederam, quero fazer um registro, um registro de reconhecimento do esforço das pessoas que se dedicaram mais a isso, na verdade, foi um trabalho de construção coletiva do secretário-geral junto com todos os conselheiros, mas, sem dúvida nenhuma, o nosso relator Silvio, a presidência, o conselheiro Walter, o conselheiro Atávio, enfim, as nossas conselheiras muito contribuíram. E isso na linha de uma posição que acho que é representativa desse plenário por videoconferência, que é um grande esforço nesse momento de crise excepcional que passamos, que o mundo todo passa, de necessidade de continuidade das nossas atividades. O Ministério Público brasileiro, a despeito de tudo isso que a gente está vivendo, está tentando manter o seu trabalho, está, na verdade, mantendo esse trabalho dentro das necessidades, dentro das necessárias adequações que são impostas pelo momento de recolhimento necessário, mas é de uma determinação importante que mantenhamos o atendimento à população, principalmente aquelas que mais necessitam. e a gente tem esse testemunho em todos os ramos e unidades do Ministério Público brasileiro e também no Conselho Nacional do Ministério Público, cujos conselheiros seguem trabalhando, dando respostas, inclusive, urgentes para esta pandemia e este é um exemplo a mais na linha e na esteira de outras iniciativas que são mais urgentes e mais demandadas nesse momento como a Comissão de Saúde da nossa conselheira Sandra Krieg junto com a nossa presidência, mas todos os demais conselheiros estão buscando que dentro do que é possível nesse momento a gente mantenha essa normalidade de funcionamento do Ministério Público brasileiro, o que é também marcado, inclusive, na decisão recente que deve resultar também em outra resolução do conselheiro Otávio, a quem quero aqui também cumprimentar, que trata de medidas excepcionais de adequação dessa rotina que o ministério destaca e devemos buscar o atendimento das necessidades disso, senhor presidente, eu quero, como disse no início, votar pelo referendo integral do texto já publicado. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Sebastião, seu voto está acolhido e registrado, se não me falha a memória, a minha direita agora, voto o conselheiro Otávio, é isso? Não, conselheiro Silvio. Perdão, conselheiro Silvio, qual a palavra? Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhoras e senhores, eu, tal qual os conselheiros que me antecederam e na linha da minha manifestação original, eu também voto pelo referendo integral da resolução editada pelo presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e realço apenas um último aspecto, que é a necessidade de, nesse momento, o Conselho Nacional do Ministério Público como uma instituição indutora dos Ministérios Públicos que está funcionando, demonstrar que seus trabalhos prosseguem e apresentar também à sociedade, ao público externo, a demonstração de que as instituições necessitam continuar, necessitam continuar funcionando, necessitam continuar em seu mistério institucional, em seu mistério constitucional, no caso do CNMT. acho que é um exemplo fundamental que damos hoje em dia, que damos na data de hoje, na manhã de hoje, e, ao mesmo tempo, é a forma que o CNMT tem para dizer aos Ministérios Públicos que precisamos continuar trabalhando, tal como acontece Brasil afora desde o início dessa crise, dessa pandemia, os Ministérios Públicos não deixaram de funcionar, têm atuado firmemente e o CNMT caminha na mesma direção. Então, com essas considerações finais, senhor presidente, eu voto pelo integral referendo da resolução editada pelo presidente do CNMT. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Silvio, pela minha memória, a minha inscrição. Pois não? Na ausência do conselheiro Luiz Fernando Bandeiro, o próximo é o conselheiro Otávio. Isso, agora a minha direita, exatamente. Conselheiro Otávio, com a palavra. senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, o ilustre representante da ordem, o doutor Luiz está aqui em cumprimento, a equipe técnica do conselho que está trabalhando aí de maneira não aparente, o nosso secretário-geral, eu manifesto minha aprovação para esse projeto que teve a participação coletiva de todo o colegiado ao longo dos últimos dias. Trata-se de um marco histórico para o conselho, nós estamos chegando à era telemática sem termos chegado ainda à era do plenário virtual. Então, as circunstâncias históricas e emergenciais em que vivemos nos levaram a dar esse salto tecnológico. sem qualquer prejuízo ao direito de terceiros, em particular as partes, sem qualquer sobressalto no estado de direito e dos princípios que são fundamentais e fundamentalmente ligados à atividade processual do conselho. E nessas circunstâncias eu considero que a nossa atuação vencendo os obstáculos que a própria legislação poderia de algum modo interpor à nossa atividade, ela preservará não somente o conselho, mas a sua missão constitucional que prosseguirá agora sob essa nova vertente. Como muito bem disse o conselheiro Cacheta e na mesma linha o conselheiro Walter, o conselheiro Silvio, o conselheiro Luciano, o conselheiro Marcelo, todos os que me antecederam, há uma simples e singela mudança de plataforma. É como se nós estivéssemos presencialmente julgando, decidindo, deliberando e agora nós utilizamos de uma plataforma tecnológica inteiramente nova. portanto, o conselho hoje faz história e eu tenho absoluta convicção que esse procedimento será muito bem sucedido e teremos isso, é algo que mencionei na decisão que muito gentilmente o conselheiro Cacheta referiu, teremos a obrigação de produzir mais, com maior qualidade, nesse formato, até para honrar os imensos sacrifícios que a população brasileira está fazendo em termos de comprometimento econômico pessoal em função das medidas da quarentena. Nós temos que dar o exemplo, temos que estar na linha de frente dessas preocupações e temos de nos colocar à altura da missão histórica que o Brasil nos propôs. E é uma honra poder participar desse colegiado com colegas tão ilustres e que tenham certeza sobre esse aspecto indubitavelmente todos estamos irmanados nessa preocupação com a função do conselho. Portanto, presidente, me manifesto pelo referendo à proposta que foi muito bem apresentada pelo nosso presidente, o procurador-geral Augusto Aras. Muito obrigado, conselheiro Otávio. Agora, à minha esquerda, vota o conselheiro... Oswaldo D'Abuquerque. Perfeito, o conselheiro Oswaldo D'Abuquerque. Do fundo desfocado. Bom dia, presidente. Muito bom dia. Presidente, só estou vendo aqui a parte debaixo do rosto, não sei se é o vídeo. Agora sim, melhorou a imagem. Eu quero também me associar a todos para parabenizar pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, parabenizar a nossa presidência por ter imediatamente incapaz dessa ideia, pelo trabalho que desenvolve neste momento tão excepcional que nós vivemos e ressaltar também, como os demais, que o conselho continua funcionando, já estava funcionando e quero fazer aqui também um elogio à Secretaria Geral na pessoa do doutor Maurício, que não tem novidades, esforços para permitir que remotamente todos possamos em nossos gabinetes estar dando continuidade ao nosso trabalho, uma ferramenta nova, num momento novo, num momento emergencial excepcional em que a sociedade tão necessita do trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público. Quero ressaltar aqui também, mais uma vez, o trabalho feito e a decisão tomada pelo nosso conselheiro Otávio no procedimento que teve como requerentes das diversas associações nacionais, as maiores associações do Ministério Público brasileiro. com a decisão que não merece qualquer reparo, muito pelo contrário, apenas elogios, conselheiro Otávio, a sua forma democrática como trabalhou esta decisão, ouvindo todos os ramos do Ministério Público, tanto a nível federal como também os Ministérios Públicos estaduais, colhendo informações, e essas informações trazidas por Vossa Excelência demonstram que o Ministério Público brasileiro continua e continuou trabalhando e está trabalhando em prol da população, assim como o Conselho Nacional, sua presidência, a Corregedoria Nacional, a própria Ouvidoria Nacional, as comissões e aqui ressaltar também mais uma vez digno de elogios do trabalho desenvolvido até por conta desse momento excepcional pela Conselheira Sandra, junto ao nosso presidente na Comissão de Saúde, que muito tem contribuído na solução de questões emergenciais que estamos a passar, trabalho na Comissão do Sistema Presional pelo Conselheiro Marcelo também, que ele nos apresentou nas reuniões anteriores que nós realizamos, dizer que estamos aqui dando continuidade, como já foi dito anteriormente, inclusive agora pelo nosso Conselheiro Otávio, damos um salto e esta é a primeira sessão virtual, estamos aqui realmente fazendo história, a primeira sessão virtual do Conselho Nacional do Ministério Público, em que pese as reuniões administrativas, mas a sessão virtual, esta é a primeira e também na esperança, como disse o nosso doutor Ulisses, representante da Ordem, de o mais rapidamente possível possamos ter uma solução nessa questão no âmbito da saúde, que é a prioridade total e absoluta neste momento, para que possamos estar reunidos novamente, mas aqui estamos, cumprindo o nosso Busté, cumprindo o nosso sacerdócio e assim continuaremos. Desta forma, parabéns a todos, todos se engajaram nesses últimos momentos, nesses últimos dias, aliás, nesse salto da história que nós estamos a vivenciar, para que este momento estivesse acontecendo. Então, eu quero, me associando a todos, parabenizá-los, dizer que estamos à disposição, no âmbito do gabinete, dizer a todos, da sociedade, da nossa sociedade, aos ministérios públicos, estaduais, a todos os âmbitos do Ministério Público da União, que no âmbito da ouvidoria nacional também, continuamos o nosso trabalho que não parou em momento algum, da mesma forma que todos os demais gabinetes, todas as demais comissões e órgãos. Portanto, eu, parabenizando a todos, eu referendo a resolução apresentada pela presidência e me coloco aqui à disposição de todos também. Um excelente dia de trabalho. Parabéns. Muito obrigado, conselheiro Osvaldo. Se não me falha a memória, a minha direita agora, a conselheira Sandra Krieger para votar. Perfeito. Sim, presidente. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente Humberto, presidente dessa sessão, o corredor-geral, doutor Rinaldo, o secretário-geral desse conselho, Maurício Andreolo, a quem eu reanudo todas as homenagens desse momento, pelo empenho, pela dedicação, pela paciência com que se houve com todos nós, para que esse momento pudesse se realizar dessa forma, com todo o suporte tecnológico, jurídico e operacional digno realmente de a gente transcender um momento que é de muita constrição nossa, todos nós, brasileiros, a humanidade no todo, e ao mesmo tempo trazer o funcionamento do CNMP em sua totalidade, sem nenhum tipo de concessão jurídica, nenhum tipo de maneira de atropelamento do próprio regimento interno. Então, doutor Maurício, na sua pessoa, eu homenageio todo mundo da Secretaria-Geral, da TI, da comunicação, do Departamento Estratégico do Conselho, na sua pessoa. Presidente, esse texto que agora é referendado por todos nós, ele é fruto de um amplo debate de todos os conselheiros, como todos registraram aqui, de uma forma em que os catalisadores foram, sem dúvida, os conselheiros Silvio e Walter, que muito trabalharam para o aprimoramento do texto e para ouvir todos os conselheiros o tempo inteiro. Então, eu queria agradecer muito a eles também pela maneira com a qual conduziram esse processo todo e fazer um registro que já foi feito por vários, mas eu não posso deixar de fazê-lo, do doutor Augusto Aras, que não editou essa resolução se não quando estivesse absolutamente consensado entre todos nós. Queria agradecer também muito o apoio de todos vocês no trabalho da Comissão de Saúde, que tem sido integrante do grupo de trabalho juntamente à Procuradoria-Geral da República e esse grupo de trabalho é presidido pelo Procurador-Geral e, nesse momento, nesse plenário aqui, também inaugurar com vossas excelências a primeira edição do Boletim de Saúde editado pelo Conselho Nacional do Ministério Público com vistas a catalisar todas as informações, todos os elementos capazes de dar ao Ministério do Público Brasileiro em uma unidade, ferramentas capazes de, lá na ponta, poderem exercitar o seu munos e, evidentemente, preservando a autonomia de todos os membros, trabalhar no intuito que é o nosso Conselho Nacional de dar alguma uniformidade tanto operacional quanto jurídica naquilo que for capaz de fazer com que nós, representantes da sociedade, possamos bem desempenhar o papel nesse momento tão frágico para a sociedade brasileira e para o mundo, mas que tenho certeza que a gente vai esperar com essas palavras do presidente. Eu registro também o papel do conselheiro Otávio que foi muito importante na deflagração de toda a do âmbito processual do trabalho online da teleconferência e do próprio trabalho laboral dos promotores e dos procuradores e dos institutos. Também homenagear o conselheiro Otávio que nos ouviu, todos nós, e também a sociedade organizada, especialmente a Ordem dos Advogados do Brasil, foi ouvida em todos esses processos. Então, meus parabéns também por esse trabalho. Com essas palavras, senhor presidente, eu também voto pelo referendo, certa de que todos nós desempenharemos o que nós pudermos de melhor dentro dessa ferramenta e nos encontraremos em breve dentro daquilo que é possível e que é recomendado pelas autoridades de saúde nesse momento. Muito obrigada. Muito obrigado, conselheira Sandra, pela qualidade do seu testemunho que nos permite registrar que esse conselho, na adversidade da pandemia, tem encontrado meios e modos de funcionar remotamente e à distância na sua atividade de plenário, mas que também tem feito história ao organizar o Ministério Público Nacional na atuação efetiva e com resultados na atuação da pandemia no campo dos direitos fundamentais. O trabalho de vossa excelência tem sido primoroso e, sim, com o tempo a história registrará não só o avanço que estamos tendo tecnologicamente no funcionamento remoto, mas a capacidade de nos reinventarmos para atuarmos com efetividade em favor da cidadania no problema da pandemia. E, na hora que essa história for contada, a Conselha da Sandra e esse Conselho terão lugar de destaque, honra e mérito. Muito obrigado por tudo que a senhora tem feito. Obrigado. Agora, se não me falha a memória, à minha esquerda, a Conselheira Marinela. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, nosso presidente Humberto, cumprimentar o nosso secretário-geral Maurício, dizer, Maurício, muito obrigada pela sua coragem e ousadia e nos ajudar nesse avanço. Também gostaria de cumprimentar o nosso relator Silvio, que muito trabalhou para que o texto fosse definitivo nesse formato, nesse desenho. Então, parabéns, Silvio, pelo trabalho. Gostaria de cumprimentar todos os nossos conselheiros, o nosso corregedor nacional, mas, acima de tudo, gostaria de cumprimentar dois conselheiros que, nesse momento, estão fazendo um grande trabalho. Primeiro, a conselheira Sandra, pelo trabalho que faz a presidência da Comissão de Saúde. Nós sabemos que esse é o momento de muitos desafios, trabalhar com o desconhecido, que é a pandemia. Não é uma tarefa fácil, mas se cada um, na sua oportunidade, no seu quadrado, puder fazer alguma coisa para que a gente possa ajudar a sociedade nesse momento, a gente já está dando um pedacinho da nossa contribuição. Então, Sandra vem fazendo um grande trabalho à frente da Comissão de Saúde. Parabéns por essa realização, parabéns por essa coragem. Gostaria de cumprimentar também o conselheiro Otávio na preocupação de que o Ministério Público Brasileiro é uno e precisa desenvolver um atendimento à sociedade, mas também precisa cumprir as regras da Organização Mundial de Saúde. Então, Otávio, parabéns pelo cuidado com o que vem definindo aí, ou com o que definiu essas regras de atuação do Ministério Público Brasileiro, que deu oportunidade a todos para que participasse dessa construção. Então, parabéns também pelo seu trabalho. Bom, gostaria de cumprimentar o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, nosso querido Ulisses, cumprimentar também todas as nossas assessorias que acompanham essa sessão, cumprimentar as associações que também estão presentes, e todos os demais que acompanham, então, esse momento. Sem dúvida alguma, senhor presidente, esse é um momento histórico para todos nós. vivemos uma experiência especial de saúde, de vida, de humanidade, de companheirismo, é um momento de muito aprendizado para toda a sociedade mundial. Eu digo sempre que em momentos especiais nós precisamos de normas especiais, e essa é uma delas. O plenário em conferência ou em videoconferência é uma norma resespecial para o Conselho Nacional do Ministério Público, é uma norma transitória que deverá atender a este momento em que o mundo está passando. Na verdade, com a preocupação de que todo o devido processo legal, que o contraditório e que a ampla defesa fossem respeitados, nós decidimos, então, replicar essa norma que está no nosso regimento para o plenário virtual, e assim, o presidente foi muito feliz na publicação do ato, do qual, nesse momento, eu também referendo, votando com o relator. Eu digo que os nossos processos no Conselho Nacional do Ministério Público, assim como todo o Poder Judiciário brasileiro, eles não podem parar. A sociedade precisa da prestação do serviço que nós desenvolvemos. Então, a deliberação de que os nossos processos andam, apesar dos nossos prazos, estarem suspensos. Afinal de contas, muitos advogados e muitas partes não têm na estrutura de suas casas os aparatos para que possam, então, cumprir todos os prazos processuais a seu tempo. Então, dessa maneira, o cuidado do Conselho Nacional do Ministério Público para que as decisões aconteçam, para que elas sejam publicadas, para que os processos andam, mas sem comprometer o direito das partes no que diz respeito aos prazos processuais. Eu queria, presidente Humberto, parabenizar, nesse momento, presidente Aras pela grande, pela grande, pela postura e pelos cuidados que vem tomando à frente do Conselho Nacional, mas especialmente à frente da PGR, cumprimentar a todos os conselheiros por esse momento, que é um momento, é claro, de ousadia, é um momento de novidade, mas saber que nós estamos contribuindo para esse momento em que o país está vivendo, em que o mundo está vivendo de saúde pública. Então, estamos dando aqui a nossa contribuição, é a nossa primeira reunião por videoconferência, certo de que queremos muito voltar a realizar as reuniões presenciais, porque isso significará ter ultrapassado a pandemia, ter ultrapassado a nossa questão de saúde e poder debater os nossos processos e ter o convívio que nós tínhamos e que era um convívio muito salutar. Então, não vejo a hora que esse momento aconteça, mas dizer a todos os brasileiros que tomem o cuidado com relação à saúde. Não estamos falando da saúde própria, mas estamos falando da saúde do outro, das famílias, daqueles que nós amamos e respeitamos muito. eu queria agradecer, presidente, a essa oportunidade e dizer que estou feliz por fazer parte do momento histórico que o Conselho Nacional do Ministério Público está marcando nesse momento e dizer a todos obrigada por participarem também dessa construção. Então, presidente, parabéns e referendo, portanto, a resolução nesse contexto. Obrigada. Muito obrigado, conselheira. eu aqui sou apenas o lugar-tenente do Procurador da República, não me cabe outra coisa a não ser o profilo do voto ratificando o ato deste Conselho, mas gostaria de registrar que, como sendo o mais recente integrante eventual deste Conselho, eu percebo que esse passo que estamos dando é muito largo e só é possível dar um passo dessa largueza quem tem organicidade como tem este Conselho. Eu registro e não tem um mês que eu convivo com este Conselho e sou admirado com a afinação, o entrosamento, a qualidade do diálogo, a dedicação dos seus conselheiros e de todos os seus servidores. Esse passo que parece tão simples é muito largo e só é possível por um Conselho que funciona de maneira excepcional. Acredito, acredito que seria possível até mesmo o uso da telepatia para que nós tomássemos decisões desse Conselho. A manca é a afinação dos senhores. E aí parece simples essa plataforma tecnológica porque há, como disse a Conselheira Marinela, uma convivência muito, muito profícua e um entrosamento extraordinário entre todos esses conselheiros. Esse passo é possível e esse Conselho seguirá funcionando mesmo nesse período adverso da pandemia porque já funcionava muito bem. No caso, as endemias, as pandemias, as doenças, os problemas de saúde são momentos de seleção. De seleção e nós, porque estávamos muito bem preparados, entramos nesse novo ciclo podendo funcionar com qualidade e excelência porque já tínhamos essa qualidade e essa excelência. É por isso que tão facilmente percebo o passo nessa direção ousada, mantendo qualidade com continuidade. Por isso, eu tenho certeza de que a aprovação hoje, referendo hoje a essa resolução é um passo histórico. O nosso funcionamento na próxima sessão, semana que vem, será com a mesma qualidade de sempre e que passada essa quadra complicada da pandemia, nós olharemos para esses dias e nos orgulharemos ainda mais de integrarmos este digno Conselho Nacional do Ministério Público. Não tendo mais alguma comunicação de algum conselheiro antes de encerrarmos a sessão? Presidente, eu queria só posso falar, presidente? Prontamente, palavras-lhes por, parceiro Osvaldo. Não, eu só quero também, complementando a minha fala, elogiar todos os funcionários do meu gabinete que estão desempenhando suas funções por teletrabalho, que em momento algum descuraram das suas obrigações funcionais, cumprimentar todos os servidores da ouvidoria nacional que também estão desempenhando suas funções com todo o denodo, competência e dedicação, mesmo que à distância. Acrescentar aqui o elogio à vossa excelência, presidente Humberto, pela condução como é de praxe, como foi nas sessões anteriores, nesta sessão virtual, nessa primeira sessão virtual, então, vossa excelência faz história aqui também e elogiar o nosso presidente Aras, não só pelo trabalho à frente do conselho, acho que me faltou essa referência, mas pelo trabalho que tem realizado à frente da Procuradoria-Geral da República em prol da sociedade brasileira e do Ministério Público. portanto, gostaria de fazer esses acréscimos parabenizando mais uma vez a todos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, conselheiro Oswaldo. Antes de encerrar a sessão, eu queria deixar... Presidente... Pois não, pois não, pois não. Se me permite, eu queria aqui, e eu acho que eu posso fazer em nome de todos os demais conselheiros, também na linha do que disse o nosso conselheiro, parabenizar todos os nossos servidores de todos os gabinetes e também de todo o Conselho Nacional que estão todos eles trabalhando também abnegadamente nessa mesma linha. E aí, eu acho muito oportuno, parabenizo o conselheiro Oswaldo por esse necessário registro, mas eu quero aqui em meu nome e aí em relação aos servidores do meu gabinete e da Comissão de Planejamento Estratégico, mas eu tenho e acompanho e aí eu sei de todos os demais gabinetes e de todos os demais servidores do Conselho que todos eles sejam contemplados nessa fala e nessa elogia e que sigam trabalhando da mesma forma como sempre fizeram para a gente dar aí essa resposta e manter o funcionamento do Conselho, claro, com as adaptações já determinadas pelas portarias da presidência. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra? Presidente, apenas pela ordem para dizer de antemão que a próxima sessão já está designada para o dia 7 de abril próximo e que no prazo regimental a pauta será publicada regularmente. A virtualidade não nos retira da normalidade nem da regimentalidade. O Conselho já nos informa da publicação da pauta para a próxima sessão de terça-feira que vem onde seguiremos nesse modo remoto mas igualmente compenetrado, sério, dedicado para o funcionamento exato das instituições. Eu encerro essa sessão deixando a todos um fraterno abraço virtual, mais fraterno do que abraço na esperança de que passada essa quadra epidemiológica nós possamos tê-lo mais abraço e tão fraterno quanto na próxima reunião presencial que tenhamos. Agradecendo a pedido de escusas pela invasão ao recesso dos lares e escritórios dos senhores conselheiros, agradecendo a todos a permissão para chegarmos às suas casas e aos seus trabalhos para essa reunião o conselho se sente honrado em partilhar os domicílios de vossas excelências agradecemos a audiência dos nossos servidores dos nossos assessores que acompanharam essa sessão cuja dedicação sem cuja dedicação não poderíamos funcionar com a regularidade que temos conseguido e fazendo esse registro declaro encerrada essa primeira sessão registrando que está convocada para a próxima terça-feira a próxima a segunda sessão do conselho neste modo nesta plataforma de funcionamento de acordo com a recém aprovada resolução 219 do plenário do CNMP muito obrigado um bom dia as excelentíssimas senhoras conselheiras e excelentíssimos senhores conselheiros bom dia bom dia bom dia abraço a todos muito obrigado pela comissão forte abraço bom dia abraço a todos abraço 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 a todos abraço a todos abraço a todos gente bom trabalho não sei em que medida do ponto de vista do direito do consumidor é é é é é tchau